Boas-vindas para você aqui, e eu queria que você começasse falando um pouquinho mais aí sobre o que você faz e sobre qual é a cidade onde você está, e também um pouquinho mais sobre a Michelle. Tá, beleza. Eu vou começar pelo começo, então. Estou me formando na faculdade, eu tive que vir para São Paulo para maiores oportunidades, e fazem três anos e meio, que eu estou na área de tecnologia. Só que na área de qualidade mesmo, faz mais ou menos um ano e meio. E desses um ano e meio, fazem um ano só que eu conheço o Júlio de Lima. Eu falei, caraca, como assim? Meu Deus. É uma referência. Então, assim, num projeto que eu participei, uma colega minha me apresentou, o Júlio, ela falou, como assim, você não conhece? Eu falei, não conheço. Fiquei até com vergonha, confesso. Conheci o Júlio de Lima e, assim, me sei maratonar tudo, e minha vida é uma vida antes de Júlio de Lima e depois. Eu não falo nem do programa, tá? Eu falo somente dos vídeos do YouTube mesmo. Não tenho nenhuma outra que o ei. Então, hoje eu automatizo testes, faço parte da qualidade de software. Tem um ano e meio, como eu já falei, que eu trabalho na área e um ano que eu conheço o Júlio. Esse um ano que eu conheço o Júlio parece que fazem anos. Talvez pela proximidade, pela didática que você tem. Então, assim, isso acho que aproxima muito a gente e faz com que parece que seja muito mais tempo do que realmente é. Demais, demais. Isso é verdade mesmo, né? É maluco, assim, porque às vezes a gente para pra pensar e... Puxa, cara. Quanto... Como é intenso, né? Essa integração, assim, que a gente faz, né? E como você disse, é algo bem diferente, assim, quando a gente começa a trabalhar junto, principalmente no programa ou no Detar, né? Que também é um outro treinamento que, puxa, a gente fica tão perto, tão próximo, né? Acompanha de tão pertinho, assim, as vitórias que, puxa, é muito bacana. O seu curso, Júlio, não é mais um curso online. Não é mais um curso online daqueles, como você disse, que a gente deixa na prateleira. É aquele curso que a gente vivencia, né? E, assim, quando eu comecei o curso, falei, ah, mais um curso online. Não por ser mais um, porque era o Júlio de Lima, então já não era qualquer pessoa. Mas, assim, quando eu comecei o curso, eu falei, caraca, não é mais um curso online. É muito diferente de todos os cursos que eu já fiz na minha vida, assim. Olha que não foram poucos. Foram um tanto até bom, viu? Mas, assim, aquele curso que, ah, eu tenho dúvida, eu jogo no chat do grupo, do vídeo, do online. O grupo, o PTQS, não é assim. Eu tenho dúvida. Júlio, galera, todo mundo se ajuda. Então, assim, é muito além do curso online. É, é. Essa foi a experiência que a gente desenhou mesmo. Ô, Mi, me fala aí um negócio. Você falou que um ano e meio atrás você começou aí, né, com o teste em si. Um ano atrás você me conheceu e, pelo que eu entendi, você me conheceu através do YouTube. Foi isso, então? Foi, tipo, seu amigo te, uma colega te indicou, você foi e começou a consumir primeiro pelo YouTube. Isso, uma colega me indicou, ela me passou o seu Instagram. Comecei a seguir, eu acho que eu curti mil e uma coisa no dia só. Falei que essa stalker era eu. Então, assim, saí por cima tudo, porque era um material de muito fácil aprendizado, uma didática maravilhosa. Comecei o TEDxFlix, a aula do YouTube. Então, assim, comecei a maratonar e eu conheci você exatamente pelo YouTube. Aí, depois, tiveram alguns eventos que eu participei, que você estava. Então, assim, fui me aprofundando, que era a Júlia de Lima, né? Ah, que bacana. E o TEDxFlix aqui, galera, para quem nunca acompanhou lá no Instagram, é uma série de recomendações de vídeos que eu faço toda semana. Então, toda sexta-feira, você vai lá no Instagram e você recebe esse conteúdo. E, geralmente, o conteúdo que está baseado ali nos vídeos que eu mesmo gravo e que publico lá no meu canal no YouTube. Então, se você ainda não assistiu, você pode ir lá toda sexta-feira que você vai encontrar esse conteúdo. É bem bacana. Você falou, Ami, sobre o Domine Sua Carreira. Você falou sobre eventos, né? E um dos últimos eventos que eu fiz foi o Domine Sua Carreira em Testes de Qualidade de Software. Você chegou a participar do Domine? Participei, sim. Participei demais do Domine. Falei, gente, quem é esse cara que dava um estampado na minha cara, assim, de conhecimento, de... O que você está fazendo aqui ainda? Falei, não, acho que é esse empurrão que eu preciso. Depois de cada aula do Domine, eu anotava tudo. Aí, você falava muitas frases de impacto. Falei, nossa, é disso que eu preciso para alavancar minha carreira. Coisa que, assim, eu estava um ano e meio na carreira. E por mais que um ano eu conhecesse você, acho que no Domine foi uma chave de desperta, sabe? Ó, eu preciso fazer por mim, principalmente pela minha carreira e pela qualidade do software que eu testo também, né? Pela equipe. Legal. Então, é assim, eu participo do Domine todos os dias. E eu saía de lá falando, caraca, esse cara é maravilhoso. Não é possível, né? E, assim, o legal, que eu acho que é um diferencial muito bom em você, é que você desperta para a gente viver fora da caixinha. Né? A gente está num mundo, você coloca uma mentoria, seja o que for, uma fala, que a gente fala. Nossa, é verdade. Isso funciona assim. Por que eu estou aqui ainda? Eu acho que esse olhar para fora é um dos maiores diferenciais que eu encontrei, tá? Em todos os cursos que eu fiz, eu não encontrava isso. Era um curso de aprendizado. Estava tudo bem. Eu simplesmente aprendia. E quando você acha uma pessoa que te desperta o melhor que você pode ser, que fala, ó, você está bem, mas você pode ir muito além, eu acho que esse é o X da meada, sabe? Como dizem, então, assim, isso é algo que não tem preço, sabe? Legal. E o domínio, ele foi bem nessa pegada mesmo, né? Foi de te demonstrar onde é que você estava na sua carreira atual e onde é que você poderia mexer um pouquinho para conseguir mudar, assim, alguma coisa. Tem várias pessoas que falam que, depois do domínio, conseguiram ter, assim, mudança, sabe? No seu dia a dia, na forma de pensar, na forma de agir, que já começou a ter a sua carreira alavancada a partir dali. Você conseguiu perceber alguma coisa, assim, no seu dia a dia, depois do domínio? Eu consegui. Foram três dias, né? De domínio. E, assim, você falava alguma coisa, no outro dia eu já tentava colocar em prática o trabalho. Que bacana. E o pessoal falou assim, Inchely, o que você está fazendo? Porque, de um dia, por acaso, está diferente. Falei, não, estou colocando em prática o que eu aprendi. Porque você sempre fala assim, ó, eu falo aqui e tento aplicar no outro dia. E eu fazia muito. Então, assim, o pessoal já percebeu, no local onde eu trabalhava, que já era uma nova QA, pelo domínio. Você já consegue sentir essa diferença, sabe? Porque não é apenas, como você diz sempre, não é apenas QA, é apenas um clique e botão. É muito além disso. Eu consegui perceber que era, além disso, no domínio. Entendeu? Porque eram uns puxões de orelha, uns tapas na cara, que eu falava assim, cara, não é só isso. Sabe? Viver no automático não é isso. Então, quando eu comecei a aplicar as coisas que eu aprendi no domínio, a forma de pensar que eu aprendi no domínio, o pessoal já percebeu uma diferença. E isso, para mim, eu falei, caraca, não, preciso do curso agora. Se crer e respeitar essa diferença, o curso vai ser excepcional. Legal. E foi justamente assim, nessa cronologia mesmo, né? Que a gente fez o domínio, foi três dias de domínio. E aí, eu me lembro que o domínio acabou na quinta-feira. E aí, eu falei para vocês que já na segunda, às seis da manhã, eu abriria inscrições para o programa, né? E por que você decidiu fazer parte do programa? O que acontece? Quando acabou o domínio, já tinha lá no seu site depoimentos de várias pessoas. Inclusive da Dalsy, que eu falei, que mulher maravilhosa. Eu conheci ela, eu fiquei apaixonada. Então, assim, comecei a ver que ali eu já percebi que não era mais um curso online, porque existiam depoimentos reais, porque as pessoas realmente conseguiram. Pessoas que arrumaram sua primeira oportunidade na área. Aí eu falei assim, é disso que eu preciso. Porque eu já conheci o domínio, já mudou o meu jeito de pensar. O pessoal na empresa já percebeu uma diferença no jeito que eu testava. Aí eu comecei a ver depoimento, depoimento. E assim, foi seis horas da manhã que abriu. Era cinco e cinquenta e nove, eu já estava esperando. Você foi daquelas que acordou cedinho, então? Fui. E assim, eu nem acordo cedo, tá? Eu falei, Dô, acho que isso aqui é um evento, merece. Então, assim, antes de eu comprar, pesquisei muito. Teve um colega meu que fez, ele falou que era bom. Então, eu fui pesquisando, falei, quem é Júlio de Lima? E você era referência em teste. Mesmo já conhecendo do YouTube, eu comecei a pesquisar mais sobre a sua vida. Fui um stalker mesmo. Falei, vamos ver quem é esse cara. E assim, percebi o Júlio, o que é Júlio de Lima. Então, assim, pesquisei bastante, vi que valia muito a pena. Então, assim, acordei cedinho. Já vinha preparando financeiramente para isso, porque eu precisava dar um avanço na minha carreira. Sabe? É muito aquilo assim, o framework. Eu não estou sendo desafiada. Eu quero ser desafiada. Não sei se eu estou preparada, mas eu quero. Sabe? Lembro muito de uma frase que, quando eu morava com os meus pais, meu pai perguntou assim para mim, estou preparada para ir para São Paulo? Eu falei, não. Eu não estava. Mas eu vim. Eu falei assim, eu preciso estar aqui. Precisava ver. Então, assim, eu estou preparada para ser desafiada? Era o que eu pensava. Não sei, mas eu quero. Vou ser desafiada. Então, assim, comprei o curso. Eu estava ansiosa para a primeira mentoria. Eu estava escrito. Quando eu vi a primeira aula, primeiro, né, Júlio? Eu era uma QA, antes e depois do Júlio de Lima, e uma antes e depois do PTQS. Gente, eu achava que eu era QA. Eu achava. Mas eu não era, sabe? Então, assim, quando a gente começa a aprender as técnicas de teste, o que é teste, o que tem que testar, como testar, técnicas de teste, isso faz toda a diferença. Entendeu? Então, assim, quando você começa a aplicar isso no seu dia a dia, você fala, caramba, eu nunca pensei. Eu não conhecia a partição de equivalência. Tenho vergonha de falar isso. Tem. Mas, assim, hoje eu conheço. E eu conheço através de você. Entendeu? Então, assim, são coisas que fazem toda a diferença. E a primeira mentoria, eu estava ansiosa, eu estava eufórica. Meu Deus, eu conheci umas colegas de curso. Os colegas são maravilhosos. Eu não digo nem colegas, são amigos. É que ali é uma família. Aquele Telegram, não sei o que seria de mim sem ele, entendeu? É 300 mil mensagens por dia. É. Mas vale ler cada mensagem. Sabe? É. E é bacana essa expectativa pela primeira mentoria, né? Porque a mentoria, para quem não conhece o programa, funciona assim. O programa, ele tem lá os 16 módulos, né? A Mi falou aqui diversos deles. E esses 16 módulos servem para quê? Para montar o que é a sua raiz. Para te enraizar. E para te dar tudo o que você precisa para que você consiga realmente, né? Como ela falou. Estar preparado. Porque não adianta nada você simplesmente querer ir adiante se você ainda não buscou a sua base. E eu gosto sempre de dizer isso. Buscar a base é apenas através do programa? Não. Você tem, nossa, tem 30 bilhões de conteúdos gratuitos na internet que você pode ir lá buscar, consumir, né? O que o programa te traz, no final das contas, é um caminho mais alinhado com o que o mercado espera de você. Então, o mercado espera o quê? O mercado atual. E nem é um mercado, sabe? De 3, 4, 5 anos atrás. Tem muito curso que você encontra por aí que ele está gravado já faz 5 anos, entendeu? E só está lá vendendo. O programa acabou de receber uma atualização, entendeu? E faz... Ele ficou um ano com os vídeos gravados. Depois, um ano e três meses depois, uma nova gravação. Que foi uma gravação que saiu agora. Eu terminei de gravar o último módulo bônus no final de semana agora, entendeu? Então, é super atualizado com o mercado. E tem um guia para acompanhar você no seu dia a dia, que sou eu. Estou lá do seu lado, lá no Telegram, lá o tempo todo. E no programa, além das aulas gravadas, também tem a mentoria. Que é o que a Mi estava falando aqui agora há pouco. Então, durante oito sábados, com um período de duas horas de duração, a gente tem uma mentoria ao vivo. Que você faz exercícios práticos, que você faz desafios, que a gente tem reflexões, que a gente tem os nossos amigos comemorando suas vitórias. Que a gente tem... Nossa, tem um monte de coisa bacana durante essas mentorias. Então, a primeira, ela é bastante esperada. Por quê? Porque você se inscreve no treinamento. E aí, você tem que esperar até a próxima semana para você participar da mentoria. E aí, quando chega, é aquela euforia. Eu lembro que a gente teve muitos alunos. Tipo, centenas de alunos nessa última turma. E agora... E aí, quando chegou lá na hora, estava lá quase todos os alunos presentes naquela primeira mega live. Foi muito legal. Tomi, me fala uma... Pode falar, pode falar. Eu ia comentar uma coisa que, assim, eu já tinha visto alguns cursos de qualidade. Mas não completo igual o do Júlio. Sabe, eu vi uma coisa ali, como você falou, são conteúdos antigos. Então, assim, quando eu fui para o curso do Júlio, é um pacotão completo. Então, assim, vai do básico até o avançado com você apresentando. E é um curso só. Então, assim, foi isso que me impulsionou também comprar o seu treinamento. Porque eu sempre encontrava tudo separado e parecia que não dava liga, sabe? A hora que você começava a juntar uma coisa com a outra. E no seu curso, não. Tudo fazia um módulo, fazia muito sentido com o outro. E assim sucessivamente. Você falou aqui de uma vitória que você alcançou. E isso é, com certeza, uma das partes mais bacanas do programa. Que é quando, no sábado, na mentoria, a galera vai lá e fala Ah, eu consegui alcançar meu objetivo. E você tinha um objetivo muito claro, não é, Michelle? Você tinha um objetivo de, depois de quatro anos, conseguir alcançar algo na sua vida. E, bom, eu não vou contar essa história. Eu vou deixar você contar. Conta aí pra gente o que foi que você conseguiu alcançar alcançar depois do programa. Eu trabalhava em uma consultoria. E eu sempre tive vontade de parar de ser terceira. Sempre tive vontade de trabalhar direto pra empresa. E eu pensava no plano era que isso fosse acontecer daqui a quatro anos. E, assim, comecei a fazer o curso do Júlio. Meu LinkedIn bombou. Eu coloquei lá, fiz a primeira mentoria. Eu não sei o que aconteceu. Todo dia, mensagem. Mensagem, falei, gente, é verdade esse bilhete. E eu comecei a me abrir pra novas oportunidades. Cada vez que alguém me mandava mensagem, eu tava pensando, não estou recebendo. Não estou aberta a novas oportunidades. Eu lembrava de alguém que tinha conseguido. Falei, não. Vou me permitir. Eu acho que se permitir, essa palavra, eu consegui me permitir no PTQS. Então, assim, consegui uma oportunidade que era parar de ser terceira. Recebi um aumento de 20% de salário. Recebi um aumento de benefício. Fora, assim, plano de carreira, que também é um benefício muito bom, de 400%. A hora que o cara falou assim pra mim, você passou? Falei, gente, é verdade? Porque, assim, eu não... Eu estava, assim, buscando novas oportunidades. Só que eu não sabia que esse meu desejo profissional iria acontecer agora. Sabe? Então, assim, eu fiquei muito surpresa. E quando a pessoa falou, você passou ou começa dia X, a primeira coisa que eu falei, meu, eu preciso compartilhar com a galera. Sabe? Preciso falar pro pessoal que eu também consegui. Porque eu sei que eles vão ficar felizes por mim, assim como eu não estou. como eu fico por eles. Então, assim, até hoje, eu acredito. Não. Tá? Até hoje parece que é muito um sonho. Até porque pelo feedback que eu recebo. É muito bacana, assim, ouvir você contando a sua história, Michelle. Porque é uma história que tem um alavanque na sua carreira, uma mudança de mentalidade, tem o acelerar, né? Do seu objetivo. Poxa, você tinha o objetivo de conseguir isso, né? De deixar de ser terceira e começar a ser uma funcionária mesmo da organização, que era, né? Pra quatro anos. Você conseguiu isso em quatro meses. Tipo, menos de quatro meses, né? Na verdade, foram 83 dias de programa. É. E eu fico mega contente, assim, por você, né? Por ver a sua progressão, por ver o seu crescimento, por ver o quanto você se dedica. Porque não é simplesmente, né? Tem muita gente que pensa, ah, então é só eu entrar no programa que vai dar tudo certo. Não. Não é assim, né? Se você entra no programa e você não segue exatamente o que eu tô trazendo pra você como sendo o que você precisa fazer pra mudar a sua carreira, não adianta nada. Você comprou um treinamento, treinamento é um treinamento de prateleira, você comprou, fala, ah, comprei um treinamento. Qual treinamento? Ah, o treinamento do Júlio. Ah, que legal, é mel. As pessoas falam que é bom. Mas o senhor não tá fazendo, não tá adiantando nada. Entende? Agora você não. Você foi, correu atrás, aplicou, implantou no seu dia a dia, conseguiu ter a percepção da melhoria na sua carreira, conseguiu ter uma maximização, um aumento do seu salário, um aumento dos benefícios gigante. Tipo, meu, é impensável conseguir 400% de aumento nos benefícios, 20% de aumento no seu salário em si. Eu queria te agradecer aqui, Michelle, por ter participado comigo hoje. É um grande prazer aqui estar contigo e ouvir novamente sua história, na verdade, suas histórias, o quanto você conseguiu vencer durante esse período. Então, muito obrigado por você estar aqui hoje. Obrigada, Júlio, eu que agradeço. Pra todos vocês que estamos ouvindo aí no podcast do Júlio ou no YouTube, muito obrigado por vocês estarem com a gente hoje. Michelle, mais uma vez, muito obrigado por você estar por aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.